Salve, salve galera, vou falar pra vocês aqui agora das maiores armas do Warzone, atualmente tanto o Long Range quanto o Close Range, vamos começar pelas opções aí de Long Range, a primeira ainda é a mesma né, não tem segredo, não mudou nada, é a mesma classe, é STG, que é a terceira coronha, eu uso a mira de arculestes, vocês podem usar a da preferência de vocês, pode ser a cora, o vigo, zile, qualquer outra, o primeiro cano, silenciador, quartermaster e tambor de 50 projetas, não mudou muita coisa, ela ficou mais fraca, mas ainda é a mais forte, a segunda opção aí, que é uma opção muito boa também, zero recuo essa arma aí, pra ressurgência é muito boa de usar, tem um feeling muito bom e cara, o buff no recuo que eles deram nela, torna ela muito melhor, mas teve um buffzinho no recuo, no dano também, foi grande as coisas, mas foi um buffzinho no dano também, e principalmente que é a segunda coronha, terceiro cano, para montar o alcance e tudo mais, boca, silenciador, quartermaster, acoplamento, empolhadora, pesado, suporte e brewing, e carregador de 60 projetas. Partindo pra outra opção long range aqui, que também é muito boa, principalmente se for jogar, usar questão, é a Taki Eroticator. A terceira coronha, cabo, segundo aqui, segundo cano, silenciador quartermaster novamente, e a empolhadora pesada de suporte brewing, essa arma aqui, pra long range, é a que tem mais dano, é a que derruba mais rápido dentre todas. Para rebuff, talvez você não vá usar o long range dela aqui, a partir dos 40 metros, se eu não me engano, 50, mas a partir dessa distância, é ela quem domina. E, antes disso, ela também tem TTK bom, mas não é tão superior assim. E a última opção aqui, long range, que também ficou muito boa depois do buff, é a polimiot, desse jeito aqui, são kit de conversão, basicamente. Vocês podem trocar a lente, cor e o eagle, pela Jack Glasses também, não faz diferença, fica a preferência de vocês. E, o cabo aqui é o terceiro, o cano é o segundo, silenciador quartermaster, empolhadora, pesado, suporte e brewing. Essa arma aqui tem TTK parelho com a STG de perto, até os 40 metros é bem parelho, e a partir dos 40 metros, ela supera a STG em basicamente tudo. O único porém, o grande porém, é que ela é uma LMG, então ela é pesada e demora para carregar, né? Talvez, novamente, seja uma opção bem melhor para você usar em urs e questão. E só falar das quatro opções aqui agora, de close range, que sim, são as melhores ainda, é a Stat HV, tenho usado ela sim, vocês podem usar de outra forma, mas eu prefiro sim. Tem a mobilidade, tem o controle de recubão, o sem coronha, o primeiro cabo, o primeiro cano, silenciador quartermaster, e o copamento de Xlash, que é o novo que chegou ali, que dá um pouco de mobilidade, mas ele também dá controle de recubão vertical, o que ajuda, porque essa arma que está sem coronha, e você vê com a mobilidade, e com o controle de recubão. partindo para a segunda opção aqui, que é legal o jogo buga. Super, novamente, talvez até mais forte do que a static, agora eu não sei, mas compete muito bem com a static. Coronha, resquid 9, terceiro cano aqui, o cano bar, silenciador quartermaster, o copamento mesmo, o jack slash, para fazer a mesma coisa que faz na static, você vai ter mais controle de recubão, uma mobilidade boa, e o carregador de 40 projéteis. Atualmente, eu ainda acho que a superi agora, está um pouquinho melhor do que a static. Dá para vocês testarem e me dizerem. Uma opção também muito boa, que pouca gente tem usado, mas algumas pessoas na gringa, tem usado, que é a WSP9, porque ela tem um TTK melhor do que a static, e melhor do que a superi. Só que você não pode errar bala, praticamente, porque a cadência dela é baixa, então os erros são bem punitivos. Mas eu uso com a mira de aquilé, vocês podem usar na radar, ou qualquer outra, ou não usar a mira mesmo, recomendo que use uma lente nela. o cabo é o terceiro, que é o que vai melhorar, dar uma instabilidade para ela. Silenciador Quarta Master, acupamento de X-Lash novamente, pela mesma coisa, mobilidade e controle de recuo, e o carregador de 50 projéteis. Daí nós vamos ter uma opção bem quebradinha aqui, bem fora da curva, que é a Reclaimer 18, ou o Spaz, né? basicamente essa arma aqui é muito forte, porque ela tomou um pequeno buff, ela já era forte, tomou um pequeno buff, e com a piora de outras armas, ela acaba reinando melhor agora. Você mata com dois tiros, e, cara, assim, dois tiros com consistência, sem coronha, segundo plano, estrangulador Bryson, protetor de mão, edge, e bafo de dragão, que buffou o alcance. Algumas pessoas não sabem, mas a munição de fogo é usada, porque ela tá bufando o alcance. E é basicamente isso aqui, uma lenda de uma arma extra aqui, que eu esqueci, eu não ia falar, mas eu preciso falar, que é a MCW de Rush, que ela tem o melhor TTK de close do todo jogo, basicamente ela é a melhor TTK de close do game, sendo que usar, obviamente, o kit de conversão, que é o único que ela tem, arredor de 40 balas, protetor de mão de R6, extensão da quartermaster, e o quarto cano. TTK dela close, é o melhor que tem, em um TTK bate-frente, quando vocês também, podem usar de outra só, vocês podem tirar o acoplamento, ou o cano, e botar uma lente, vocês podem tirar o cano, simplesmente botar uma lente, também funciona, de qualquer forma, foi o critério de vocês, não vistas, por necessidade da lente, porque você vai usar lá mais a close média, inclusive, um bônus dessa arma, é que o alcance dela é muito alto, justamente para ser uma AR, então, talvez ela comece a reinar mais aí, e, é basicamente isso do aí no vídeo, e segue a gente aí, para ajudar demais, e se você quer code points, black cell, serviço legítimo de camuflagens, basicamente, nuke, qualquer coisa relacionada ao Amazon, ou parma, é só dar uma olhada no meu Instagram, que é Eurikintela20, lá tem o meu link na bio, do meu grupo de serviço, você pode falar diretamente comigo, pelo próprio Instagram, tamo junto, e é nóis. e é só dar uma olhada no meu grupo de serviço,